Para quem acha que a lei da ficha limpa não dá em nada, a Justiça Eleitoral acaba de impedir mais um prefeito na região de Rio Preto de assumir o mandato a partir de janeiro de 2017. Nessa segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral negou o recurso do candidato a prefeito do PSDB em Neves Paulista, Wilson Paroche. Ele foi o mais votado no último dia 2, com 2.326 votos. Oficialmente, porém, sua votação sequer aparece no sistema da Justiça Eleitoral. Quem foi eleito de fato, até o momento, foi o candidato do PTB, Newton, que aparece com 1.668 votos. Paroche teve suas contas de 2011 rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tucano ainda pode recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em Brasília. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe!